Nós vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN. Bom dia, dona Glória Maria. Como é que foi aí o Domingão de Plantão? Muito trabalho aí na capital? Bom dia, Israel. Bom dia que nos acompanham. Foi muito trabalho, hein, Israel? Teve muita coisa para fazer por aqui. Eu acho que vocês já até acompanharam por aí, que hoje de manhã cedo teve aí o resultado final. A Dani falou sobre tudo. Teve o Edir, teve aqui os nossos colunistas. Teve muito trabalho por aí. Eu pensei que eu ia descansar. Quando eu vi já estava aqui. Aí parece que foi ontem eu estava aqui de novo. Aqui estou de novo. E amanhã, e aí sim a gente vai. Mas não tem problema não. Estamos aqui realmente para trabalhar e levar a informação para você aí de casa. Agora conta para a gente aí o vestibular da UEMES. Exatamente, Israel. Uma baita de uma oportunidade, né? A partir desta segunda-feira, inclusive abriu hoje às 9 horas da manhã, as inscrições para os interessados em concorrer a uma das 1.300 vagas nos cursos de graduação da UEMES, com ingresso no ano letivo de 2023. O período de inscrições vai de 3 de outubro a 24 de novembro pela internet, na página concursos.fatec.org. E o último dia para o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 é no dia 25 de novembro. As provas objetivas e de redação serão realizadas no dia 17 de dezembro em 18 cidades daqui do estado. Entre elas, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Corã e Três Lagoas. A divulgação do gabarito preliminar será três dias depois da prova, no dia 20 de dezembro, e o resultado final no dia 30 de janeiro de 2023. As convocações serão feitas no primeiro dia de fevereiro. Lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo consegue encontrar essa matéria, inclusive tem o link para acessar a página da FAPEC. Obrigado. 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 Obrigado.